Já estamos no outono, tempo em que as folhas caem e as árvores mudam. Repare a sua volta, repare no chão, as árvores vão começar a soltar suas folhas. Quem sabe não pegamos essas folhas para fazermos um desenho, então vamos lá? Para a atividade de hoje, você pode pegar uma folha de rascunho, tinta, pode ser essas compradas com uma tinta natural feita por você, e um pedaço de esponja, dessas de cozinha. Nós vamos pegar as folhas e passar a esponja em volta dela, colorindo então o seu formato. Tinta, 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 tinta. Quanto mais diferente for as folhas, diferente serão seus formatos, e mais legal ficará o seu desenho. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí